Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do EstudaMais que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos está na descrição. Vamos resolver essa questão que é um exercício do ENEM e ele diz o seguinte Uma forma de poluição natural da água acontece em regiões ricas em dolomita, que é o carbonato de magnésio cálcio na presença do dióxido de carbono dissolvido na água. A dolomita é convertida em hidrogênio carbonato de cálcio e em carbonato de magnésio, elevando a concentração de íons cálcio 2 mais e magnésio 2 mais na água. Uma forma de purificação dessa água denomina-se água dura, desculpa, denominada água dura é o abrandamento que consiste na adição de hidróxido de cálcio e de carbonato de sódio. Por que? Por que é feito isso, pessoal? Olha, aqui em cima ele falou que ia ser formado esse hidrogênio carbonato de cálcio só que hidrogênio carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, eles são solúveis em água então eles liberam esses metais pesados na água, liberam o cálcio e liberam o magnésio esse cálcio e o magnésio aqui estão com carga 2 mais, tá? Mas eu paro aqui. E isso faz com que a gente tenha uma água pesada, tá? E aí foi falado aqui no texto que ele faz a adição do hidróxido de cálcio e do carbonato de sódio para que eles reajam com aquelas substâncias anteriores. Dessa forma, ocorre uma série de reações químicas, gerando como produto final o carbonato de cálcio e o hidróxido de magnésio, que são insolúveis na água. Agora sim, como eles são insolúveis na água, então não vai sair do carbonato de cálcio aqui cálcio 2 mais assim como acontecia quando a gente tinha o hidrogênio carbonato de cálcio. E no hidróxido de magnésio também não vai sair magnésio 2 mais Então eliminamos aqui os metais pesados utilizando a adição de hidróxido de cálcio e de carbonato de sódio. Uma técnica apropriada para a obtenção de água pura após o abrandamento é Então, depois que você utilizou aquelas substâncias ali para retirar o cálcio 2 mais e o magnésio 2 mais da água o que foi gerado? Foram gerados dois sólidos O carbonato de cálcio e o hidróxido de magnésio, uma base e um sal Tanto o carbonato de cálcio como o hidróxido de magnésio são insolúveis e são mais densos do que a água Isso significa que você vai ter uma mistura dos dois Eu vou colocar aqui com uma coloração diferente, mas vai ter uma mistura dos dois aqui E eles vão estar no fundo do recipiente, então você vai ter CaCO3 aqui e você vai ter também o MgOH2 Como eles são insolúveis na água, não vão estar liberando os metais pesados, mas aí depois você quer fazer a retirada apenas da água pura Isso vai acontecer por uma sedimentação que acontece, é um processo que ocorre graças à gravidade, por meio da gravidade E depois você vai fazer a retirada dessa água aqui, completando o processo que a gente chama de decantação O único processo aqui que fala sobre a separação de um líquido e de um sólido, acho que é a decantação Porque a gente tem aqui tamização, que é para dois sólidos Não é o nosso caso, a gente quer separar a água desse x-sal e dessa base, não está falsa Fusão fracionada, utilizada em dois líquidos Quando separação magnética, quando você tem pelo menos um metal que vai ser atraído Ele tem que ter algumas características magnéticas para ser atraído para um ímã E a extração por solvente polar, aí não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando aqui Poderia ser o caso ali de extrações que a água faz, que a água é um solvente polar Por exemplo, extração de mate, extração que ela faz com o café, a cafeína Mas não tem nada a ver aqui com o nosso processo Ele está mais ligado à decantação mesmo Legal essa questão porque ela primeiro falou sobre um problema Disse mais ou menos como esse problema é solucionado E depois fez uma pergunta aqui embaixo com relação à separação de misturas Que é um tema que cai muito no Enem, então é bom estar sempre estudando Bom pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal para receber mais vídeos assim como esse Caso queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares E também com cursos militares, o link dos cursos está na descrição Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química Ou até mesmo de aulas particulares Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais Está na descrição também No mais, é isso, eu desejo bons estudos E a gente se encontra numa próxima aula aqui no Estuda Mais E aí Obrigado.